Olá, boa noite. O barato que sai caro. Na semana das grandes promoções do comércio, o Panorama alerta. Cuidado com as fraudes. Saiba como evitar as armadilhas e os problemas mais comuns. E as dicas para uma compra segura. Veja também. Concluída a restauração da capela principal da Igreja das Dores, no centro da capital. A suspensão de reajuste nas tarifas da CE dá alívio temporário ao bolso dos consumidores. E ainda, a movimentação em Porto Alegre para o primeiro jogo da final da Libertadores entre Grêmio e Lanús. A seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou a ação na Justiça questionando os critérios do reajuste de 30% nas tarifas da CE. O objetivo é esclarecer a sociedade sobre os critérios do aumento utilizado pela companhia e pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O reajuste que entraria em vigor hoje foi suspenso pela Anel em função de dívidas da CE com o setor. A decisão dá um alívio temporário ao bolso dos consumidores. Freezer, geladeira, padeiros elétricos, iluminação, ar-condicionado. A confeitaria do André, no bairro Praia de Belas, gasta em média R$ 1.500 por mês na conta de luz. Ele nem comemora que o aumento médio de 30% na tarifa foi suspenso. Na verdade, aposta que logo vai estar pagando R$ 450 a mais na conta. Custo que deve repassar aos produtos, sob o risco de vender menos. A gente tem aqui cinco funcionários, todos eles recebem todos os benefícios, carteira assinada, pagamos todos os impostos que a lei exige. Para nós, esse aumento vai acabar inibindo a gente poder dar um aumento para um funcionário, a gente vai ter que estar pagando mais luz. E a luz representa mais um dos nossos custos. Infelizmente, nós gostamos de manter um preço baixo, acessível, e um aumento de 30% na luz vai fazer com que a gente tenha que aumentar os nossos custos para os clientes. Para ter o reajuste analisado e aprovado pela ANEL, a CE precisa quitar ou renegociar os encargos setoriais pendentes. O índice final ainda pode mudar. O estudo sinaliza 29% para residências e 33,5% para indústrias. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a GERGS, reforça que também as concessionárias têm o dever de cumprir os compromissos. Mas o consumidor não se livrou do aumento. Ele tem que entrar em contato e fazer um protocolo de reclamação. Não tendo sucesso direto com a CE, ele denuncia na GERGS. Nós que representamos o consumidor no Rio Grande do Sul para conflitos na área de energia elétrica. A CE afirma que teve queda na arrecadação de 25%, não repassou reajustes no último ano e que fez investimentos. A conta de luz pesa 4,15% no orçamento de famílias com até 5 salários mínimos. Um pouco menos, 3,52%, no caso de quem ganha mais, até 40 salários mínimos. Para as indústrias, a média é de 2,5% do orçamento. A análise do economista da FE é que dificilmente as famílias têm como reduzir o consumo de luz e devem perder poder aquisitivo. As pessoas tendem a não poupar energia o suficiente a ponto de economizar, óbvio, o aumento na tarifa. Então, consequentemente, as pessoas acabam gastando menos em outros bens, muitas vezes bens essenciais, bens de consumo. Até na própria alimentação ou em serviços como restaurantes. Então, isso acaba impactando negativamente a demanda por outros setores e não necessariamente a energia elétrica. A assessoria da CE informou que aguarda a volta do diretor-presidente da empresa, Paulo de Tarso Machado, que está em Brasília, para então analisar o problema do reajuste. A vacinação contra a febre aftosa no rebanho bovino gaúcho termina no dia 30, mas em algumas regiões a adesão dos produtores ainda é pequena. É o caso do Alto Uruguai gaúcho, como você confere na reportagem da TV Bom Dia, parceira da TVN Erechim. A meta da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, a CEAP, é chegar a uma cobertura vacinal superior a 90%. A primeira etapa, realizada em maio deste ano, teve cobertura vacinal de 98,92% do rebanho. Mas apesar da boa expectativa, os números preliminares da campanha já preocupam os órgãos responsáveis, como a inspetoria veterinária, responsável pela fiscalização e registro das vacinas. No Alto Uruguai, uma das principais regiões produtoras de leite do Rio Grande do Sul, apenas 10% de todo o rebanho foi vacinado. Nós estamos julgando que é devido também ao pessoal ter atrasado o plantio da safra de soja e milho. Porém, nós estamos reforçando o produtor para que ele não perca o prazo. O produtor deve adquirir a vacina, num prazo máximo de 5 dias, efetuar a aplicação da vacina nos animais. E, através da nota fiscal e da relação dos animais de sua propriedade, comprovar a vacinação junto à inspetoria veterinária do seu município. Nesta loja, já foram vendidas mais de 3 mil doses para atender os produtores rurais. O produtor que quiser adquirir a vacina pode nos procurar, trazendo sua caixinha de isopor, como sempre, né? Porque tem todos os cuidados específicos para isso. O produtor que não vacinar poderá sofrer penalizações, que são multas, a partir do valor de R$ 1.090,00. Prejuízo não apenas para os produtores rurais, mas para toda a população do Estado, que tem parte de sua economia baseada no campo. Os produtores que não cumprirem com o seu dever de vacinar, eles estão sujeitos a sanções. E uma das sanções é a multa, que tem a multa por não comprovação. O produtor que adquire a vacina, ele vem até a nossa, traz a nota fiscal, e ele tem até o dia 7 de dezembro para comprovar a vacinação nas inspetorias veterinárias. A multa por não comprovação, ela é de 60 UPFs, em torno de R$ 1.090,00. A multa por não vacinar, que é o produtor que, na verdade, não comprou e também vai precisar comprar essa vacina. Ela é R$ 1.090,00, mais 1 UPF por animal não vacinado, R$ 18,00 por animal não vacinado. Amanhã ocorre mais um dia D para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O Hospital da Criança Santo Antônio inaugura novo ambulatório e um incêndio deixa uma pessoa ferida na capital. Confira em um resumo de notícias do dia. Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Santo Antônio, zona leste de Porto Alegre. Uma idosa de 61 anos foi retirada do local, no quarto andar, e encaminhada ao hospital de pronto-socorro com uma queimadura na perna e intoxicação. As chamas logo foram contidas, mas devido ao acúmulo de resíduos no apartamento, foi preciso retirar objetos e móveis pela janela para eliminar novos focos de incêndio. O trânsito ficou em meia pista até o fim do trabalho de rescaldo. Acontece nesta quinta-feira mais um dia D para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Das 8 horas da manhã às 5 da tarde, sete empresas estarão de plantão no Cine de Porto Alegre para a realização das entrevistas. O atendimento será na unidade da Avenida Mauá com a Avenida Sepúlveda no Centro Histórico. São oferecidas 170 vagas. O Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa de Porto Alegre inaugurou hoje um novo ambulatório de oncologia e hematologia pediátrica. O espaço irá aumentar em 10% o número de atendimentos. Atualmente são realizadas 6 mil consultas e 3 mil aplicações de quimioterapia por ano no local. A obra levou 11 meses para ser concluída, com custo de aproximadamente 640 mil reais. Agora vamos passar a bola para a Cristiane Matos, que está aqui ao lado no estúdio do Plano de Jogo. É que daqui a pouco, às 15 para as 10, começa lá na Arena a grande final da Taça Libertadores da América entre Grêmio e Lanús da Argentina. Olá Cris, o Tricolor vai em busca do trintão e como é que está a expectativa aí para esse jogo? Oi Dava, boa noite a você e aos telespectadores do Panorama. Pois é, a expectativa é enorme, principalmente por parte dos torcedores. Depois de 10 anos, o Grêmio volta a disputar uma final de Libertadores da América e com chances reais de título. Para o Tricolor, será a quinta oportunidade de conquistar o torneio mais importante do continente. Já o Lanús chega pela primeira vez em uma final do torneio. E em dia de jogo, vocês já sabem como funciona, né? O centro da cidade fica tomado de vendedores ambulantes e, é claro, de torcedores que exibem com orgulho as suas camisas. Aqui em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, uma das ruas mais movimentadas da capital, o chão está vestido de azul. Como vocês podem ver aqui, os vendedores ambulantes estão vendendo dezenas de artigos do time gremista, entrando aí nesse clima de Libertadores. Aqui nessa bandeira que está fechada, o ídolo Renato, né? Campeão de 83. E aí, gremista, como é que estão as vendas? Bastante artigo para os gremistas? Você acha que o clima é de confiança, o Grêmio ganha e o pessoal vai abrir a mão? Depende do jogo de hoje, né? Depende do resultado do jogo de hoje. É aí a partir desse resultado que vai bombar as vendas, com certeza. Tem esse cavalinho aqui que é o tamanho normal, né? Que está R$ 50,00 e esse aqui está R$ 80,00. Depois de uma vitória contra o Lanús, vale a pena comprar, né? Com certeza, com certeza. O pessoal quer o cavalinho da sorte, né? É o cavalinho do título, daí vai ser o primeiro cavalinho que vai para o Mundial. Além de muitos artigos do Grêmio para vender aqui na Rua dos Andradas, também tem muitos torcedores. Vou ver se eu consigo conversar com um. Bem-vindo, uma moça aqui bonita, gremista, tudo bem, otimista para o jogo hoje. Nervosa para o jogo de hoje. Eu estou assim, ó, apreensiva. Meu Deus do céu. Lua, assiste. Faz um gol, Lua, por favor. A expectativa é que nós ganhamos hoje, né? Para garantir o placar lá, né? Não, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bem complicado, né? A gente espera um jogo que não vai ser fácil, mas a esperança de que vai sair com a vitória é certa. Otimista com o jogo hoje? Olha, 3x0 está bom. 2 do Luan e 1 do Arthur. Eu espero que realmente a gente ganhe e lá seja uma boa vitória. A expectativa dos gremistas com esse jogaço hoje à noite. E ainda hoje você vai ver como ficou a capela-mor da Igreja das Dores da capital depois da restauração. No próximo bloco, as dicas para uma compra segura na semana das grandes promoções do comércio. É daqui a pouco. Esta sexta-feira vai ser dia de Black Friday em todo o país. E aqui no Estado, a previsão é de que as promoções movimentem cerca de 500 milhões de reais no comércio. No centro da capital, comerciantes já preparam as lojas para sexta-feira com descontos em diversos produtos. Esse gerente projeta crescimento de até 20% nas vendas da loja em que trabalha com relação a Black Friday do ano passado. Hoje o Black Friday acaba sendo mais uma data que o consumidor já acostumou. Está quase o pessoal já aguardando essa data para o final de ano acabar comprando, trocando móveis de casa e tudo mais. Fazer um limpa nas lojas e deixar a casa cheia. Conforme este economista, de fato, o evento está se consolidando. E a Black Friday já é uma das datas mais importantes para o comércio. Nós já estamos projetando que o Black Friday possa estar representando na segunda data mais importante para o comércio varejista do Rio Grande do Sul em empate técnico ainda com os dias das mães e só inferior em vendas ao Natal. Um levantamento da FCDL prevê que os gaúchos irão gastar cerca de 500 milhões de reais na Black Friday. Desse montante, cerca de 150 milhões somente em compras pela internet e o restante nas lojas. As vendas podem aumentar em média 30% em relação ao ano passado. Eu pretendo comprar e adiantar as compras de Natal. Aproveitar. Eu já trabalhei numa empresa que fez isso e a empresa vendeu muito bem. Mas há quem veja a data com desconfiança. Ah, a maquiladeira está, como exemplo, a maquiladeira está 1.500 na Black Friday. Só que uns dias antes você bota o preço lá em cima e depois abaixa para 1.500, então... O economista afirma que o desconto médio real na Black Friday é de 30%, mas que o consumidor precisa tomar precauções. A primeira regra para uma boa compra, para uma boa temporada de Black Friday, é fazer uma pesquisa anterior, saber qual o preço do produto, onde ele efetivamente está mais barato. Pesquisar não só nas lojas da internet, mas experimentar o produto nas lojas físicas. E para saber como fugir da chamada Black Fraude, que oferece descontos enganosos, o Panorama dá algumas dicas hoje. Para isso, vamos conversar com a diretora do Procon Gaúcho, Maria Elizabeth Pereira. Boa noite, bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Dalva. Então, como é que o consumidor pode fugir do problema e não acabar pagando metade do dobro, como a gente disse? Realmente, o consumidor precisa tomar alguns cuidados. O principal deles é a pesquisa de preços. Inclusive, preocupados com isso, nós no Procon RS já vimos há algum tempo trazendo várias pesquisas, colocando à disposição do consumidor no nosso site. Ali estarão, então, contemplados todos os produtos, mais de 50 produtos, nós já fizemos essa pesquisa, para aquele consumidor que não tem muito tempo para andar. É um levantamento, então, com preços médios de alguns produtos mais procurados e que o consumidor pode acessar para ver se não está pagando um preço abusivo, mesmo com cara de promoção. Exatamente. E outra dica é verificar se realmente não está havendo uma maquiagem, se aquele preço é real, se ele não é apenas uma parcela. É importante ter cuidados, verificar quantidades, verificar se aquele produto não apresenta nenhum risco. É outra dica importante. E com certeza... Que tipo de risco, por exemplo? Riscos de ter um produto que tenha algum tipo de... que possa causar algum dano, por exemplo. Algum defeito. Algum defeito que, com certeza, muitos brinquedos serão comprados, nós estamos nas vésperas do Natal. Portanto, a criança, ela tem que ser preservada e aqueles brinquedos que podem ser perigosos devem ser evitados. E pela internet, quais seriam os principais cuidados? Pela internet, a gente recomenda, primeiro, saber se aquele site é confiável. Nós também publicamos... são mais de 18 páginas de sites não recomendados, estão disponíveis no site do Procon. Muita coisa. Muita coisa. Verificar também, não comprar com boletos, porque o boleto é mais sujeito a qualquer tipo de fraude. A pessoa não tem depois como buscar realmente aquele fornecedor. Portanto, o site tem que ser muito bem pesquisado. A Black Friday é uma tradição recente que agora começa a se consolidar. A avaliação do Procon é que, com o passar dos anos, os problemas aumentaram ou diminuíram com relação à validade, realmente, honestidade dessas promoções da data? Olha, nós esperamos para esse ano que, realmente, a gente tenha uma transparência maior. Por quê? Porque estamos fazendo pesquisas, orientando o consumidor, já com antecedência. Porque, principalmente, nós começamos no Procon RS a divulgar as dicas e os sites já há um mês. O consumidor, ele precisa da informação. Essa informação, ela é fundamental. Tá certo. Muito obrigada, então, por trazer essas dicas aí. Fica o convite para quem que puder acessar o site do Procon Gaúcho. Tem aí a lista das empresas que devem ser evitadas na internet. Também a pesquisa de preços que pode ajudar na Black Friday. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, concluída a restauração da Capela Mor da Igreja das Dores, em Porto Alegre. A gente já volta. Estamos de volta com a previsão do tempo para esta quinta-feira, que vai ter predomínio de sol. Vamos conferir no mapa? Amanhã, uma massa de ar seco mantém o tempo firme em praticamente todas as regiões. Há uma pequena chance de chuva passageira apenas lá no extremo sul. Nas demais áreas, dia ensolarado e temperaturas em elevado, em Pelotas, os termômetros marcam entre 13 e 27 graus. Já em Porto Alegre, a temperatura atinge a máxima dos 30, como a gente vê agora. E faz ainda mais calor lá em São Borja, onde a máxima pode chegar aos 32 da manhã. E foi concluída a restauração da Capela Mor da Igreja das Dores, no centro histórico de Porto Alegre. O próximo passo deve ser a construção de um museu de arte sacra, que seria o primeiro da capital. Do alto, as imagens abençoam e embelezam. Foram necessários quatro soldados do exército para recolocá-las no topo do altar mor da igreja. Quando a restauração começou, elas estavam assim, afetadas pela iluminação e até pela chuva que caía em cima das imagens. Com a luz violeta, é possível ver onde foram feitas algumas intervenções. A gente tem que manter a imagem íntegra na parte do corpo, mas sem perder aquela característica original. Às vezes, o pé de uma imagem está desgastado, enegrecido, pela questão das pessoas passarem a mão. É uma maneira de elas terem um contato com a imagem e receber um pouco da fé ali. Então, isso a gente não pode limpar demais, eu considero, como critério de restauro. Porque aquilo ali mostra a fé quase que física das pessoas. O desafio foi harmonizar a cor do altar com a dos altares que ficam na parte lateral de toda a igreja e que foram restaurados no ano 2000. Já nas ornamentações em relevo, que datam de 1850, apenas as partes descascadas foram repintadas de dourado. A estrutura de madeira recebeu tratamento contra cupins e uma cobertura foi instalada entre o teto e o telhado. Tudo para aumentar a proteção do prédio. No momento que você faz um telhado que possibilite que menos intervenções em determinado tempo ou que a manutenção e a conservação seja mais constante, seja mais fácil através de um telhado adequado, o edifício não vai precisar passar para o restauro. Então, ele não vai passar para uma fase mais danosa, que é o restauro, que é voltar a um estágio original, voltar a um determinado estágio da história desse edifício. A última fase vai acabar sendo o PPCI, que é a implantação de sensores de fumaça, extintores especiais, indicações de saída, que então vai possibilitar a segurança desse edifício para as pessoas que frequentam. Na parte lateral, essa grande peça, chamada retábulo, foi encontrada no sótão da igreja na década de 2000 e agora está completamente restaurada. Ao centro, o Sacrário de Ouro guarda uma cápsula do tempo, com recortes de jornal, moedas e a maquete da igreja para futuros exploradores. Mas a ideia é preservar o passado. A próxima etapa do projeto é a construção de um museu de arte sacra, mas para isso faltam recursos. Tivemos uma prorrogação de prazos pelo Ministério da Cultura e agora estamos buscando novas empresas que queiram estar conosco nessa belíssima obra de preservação da cultura e da memória de Porto Alegre. A Igreja das Dores é a primeira paróquia onde o padre Lucas atua. Só com a inauguração das obras, ele vai poder celebrar missas com o altar na forma original. A restauração deve render um sermão mais caprichado, que fala de fé e história. Os nossos antepassados construíram essa história de fé e hoje nós somos como que herdeiros dessa história e responsáveis pela continuidade. Na reunião da comunidade, na celebração das pessoas, o passado, o presente se tocam e nos impulsionam para um futuro. Não sabemos como, de que maneira, mas sabemos sim que estaremos contando e preservando essa história e essa memória para as próximas gerações. Está aí um belo trabalho de restauração. Na sequência, você fica com o Debate TVE e nós voltamos amanhã às 7h15. Uma boa noite e até lá.